Filipe Brandão. Filipe, bom dia. Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos vocês que assistem o Bahia no Ar. Sem mais delongas, quero saber do Vitória. Pois é, expectativa sexta rodada. Vitória, você sabe que ainda comemora, né? Comemora o triunfo, tem que comemorar mesmo. Comemora o triunfo contra o Bahia. E após o grande clássico, o Vitória agora quer vencer novamente pra poder continuar rumo a esse inédito pentacampeão estadual que a torcida tanto quer. Pois é, gente. Hoje à noite, o Leão vai enfrentar o Atlético lá em Alagoinhas. E pra permanecer na liderança do Grupo 2, do Bahia não, viu? Para a partida, o técnico Antônio Lopes vai ter um único desfalque. O zagueiro Alisson, ele que foi guerreiro na última partida, jogou depois de ter tomado três injeções no pé. Mas o jogador foi poupado pra esse jogo por causa de uma contusão no pé, como eu mesmo falei da última partida. Com isso, Renier, que vem muito bem, jogador da base, vai entrar no time pra poder formar dupla com o Léo Fortunato. Com dez pontos conquistados, o rubro negro supera o Fluminense de feira, né? No saldo de gols, seis contra três. E pra poder permanecer nesse topo do grupo, o Vitória precisa desse triunfo contra o Carcará. Que, olha, vale destacar, gente, é a melhor equipe da competição e líder também do Grupo 1, com doze pontos, viu? O Carcará pega, mata e come, não vai morrer de fome de fato, né? Será que o Carcará vai comer o leão? Essa é a brincadeira dos torcedores, né? Torcedores do Vitória esperam que não, os torcedores do Atlético esperam que sim. Pois é, mas o adversário que vem muito bem no campeonato, confia no seu ataque, que é o mais positivo da competição, com quatorze gols marcados. E, além disso, o clube ainda tem a referência do atacante Marcos Neves também, que, desde o ano passado, no campeonato, tem jogando muito bem. Ele que tem seis gols, então ele que é a esperança do time lá do Alagoinhas, que vai enfrentar o Vitória hoje à noite. O bom dessa história é que se projetam os talentos do interior do estado. Agora me conte do Bahia, meu filho. Pois é, falando do Tricolor, saindo do Vitória, vamos falar agora do Bahia. Porque hoje é dia de jogo importante pro Bahia, que precisa vencer, viu? Hoje é jogo contra o Camarçari pelo Campeonato Baiano e tem novidade também no ataque Tricolor. Vamos ver. Tente imaginar a frustração de Pedro Beda. Ele protagonizou a cena mais fantástica do Bavino Domingo. Foi dele o quase gol mais incrível do Clássico. Pelo menos o esforço valeu a pena. Com Chiquinho de Assis interinamente no comando técnico do Bahia, Pedro deixa de ser reserva e vira titular para ajudar o parceiro Souza. Faltou atenção pra nós nos jogos passados e acho que fazer mais gols, a gente ganhar, voltar ao caminho das vitórias, porque o Bahia é um time vencedor, nós somos jogadores vencedores também. E se Deus quiser, nós vamos encontrar o caminho da vitória. A outra mudança no time do Bahia para o jogo contra o Camarçari em Pituassu é no meio de campo. Rafael Jatay, com dores nas costas, cede a vaga para a Elda. É só isso. Poucas alterações para buscar uma reação cobrada pela torcida. Sempre defendi a repetição dos jogadores em campo, mudar o mínimo possível, exatamente para adquirir. O jogador vai adquirindo confiança, a equipe vai se incorporando e adquirindo uma forma própria de jogar. Quem é o novo técnico do Bahia ou quem será o novo técnico? Pois é. O novo técnico do Bahia ainda vai ser anunciado, mas o Bahia conversa nos bastidores já desde o início da semana, desde que demitiu, o treinador conversa com o Vadão, treinador conhecido, que passou por aqui em 2004, mas tem um grande problema que o torcedor precisa ficar ligado até para poder não ficar frustrado com a chegada do Vadão. O Vadão ainda cobra dívidas do Bahia, ainda não é a passagem dele aqui em 2004. Então o que está acontecendo? A diretoria do Bahia está tentando negociar com o Vadão para poder acertar essa dívida que ficou ainda em 2004 para poder trazer o treinador. Se o Vadão não vier, o nome do PC Guzmão, que ainda não acertou, o PC Guzmão também que estava disponível no mercado, não acertou ainda com o Atlético Paranaense, se o Vadão não vier, o PC Guzmão pode ser uma opção. Mas o Vadão ainda é a primeira opção do Bahia que está tentando negociar com o treinador. Agora que já negociou com o Reforço Internacional. Pois é, o Reforço Internacional, viu, né, gente? Reforço Internacional chegando no Bahia para essa temporada. Um atacante que já vestiu a camisa da seleção da Colômbia. Até então, o único colombiano conhecido da torcida baiana vestia as cores do Vitória, Viafra, o goleiro artilheiro, de conversa às vezes incompreensível, ganhou um compatriota como arquirrival. Tressor Moreno é o novo reforço do Bahia. Tem 32 anos, já passou por um monte de clubes no México e na Colômbia. E tinha um sonho, jogar no futebol brasileiro. Tressor já defendeu a seleção colombiana e chega para acalmar a nação tricolor, inconformada com a derrota no Bavi e com a fraquíssima campanha do Bahia no estadual. Mas a estreia dele ainda é uma dúvida. Como é uma transferência internacional, ele pode sofrer o mesmo problema que o Meir Ramon, que chegou da Rússia em janeiro e ainda não está regularizado. Se dependesse apenas do jogador e não da burocracia, o novo comumbiano na terra do Axé jogaria já nesta quarta-feira contra o Camassari. Tempo para que eu possa começar a jogar depende dos papéis da visa de trabalho e todo esse tipo de coisas. Mas eu venho treinando desde enero, então acho que posso jogar. Não posso dizer que 90 minutos, mas acho que posso jogar uma grande parte. Pois é, a pior campanha do Bahia na história. O Bahia que não soma a ponta a dois jogos, gente, está complicada a situação do Bahia, viu? A gente estava rindo aqui no intervalo até pelo sotaque do colombiano que está chegando. Então, não sou muito bom em espanhol, mas buena sorte para o colombiano que está chegando. Espero que ele possa tirar o Bahia dessa situação. O Bahia que tem três derrotas em cinco jogos, a pior campanha da história no campeonato. Então, fica complicado para esse time do Bahia. Espero que esse colombiano venha para poder ajudar, né? Ele que é compatriota do Viata. E como é que estão as posições para a próxima rodada do campeonato? Pois é, vamos ver agora os próximos jogos da rodada. Você já vai conferir aí na sua tela. Próximos jogos da rodada. Vitória da Conquista e Feirense. Bahia de Feira e Fluminense de Feira. O Colo Colo vai receber o Serrano, que anda muito ruim no campeonato. O Juazeiro também recebe o Ipitanga, Bahia e Camassari, Pituaçu, como a gente viu. E fechando a rodada, Atlético de Alagoinhas e Vitória, lá em Alagoinhas, também jogo importante, que vale a liderança dos grupos. Está certo? Está certo, sim. Quer dizer, certo, certo, não está. Porque se tiver certo, vai melhorar o time. Os times que estão mais amanhã no Bahia no ar. Todos os detalhes e as informações. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, seu Felipe Brandão. Agora, certo, certo, até então, é que eles vão responder por homicídio doloso triplamente qualificado. Eu estou falando dos nove policiais militares apontados em novembro de 2010 como autores da morte do menino Joel. O juiz Hernani Garcia Rosa, da segunda vara do júri, aceitou ontem integralmente a denúncia do Ministério Público. E determinou a citação dos acusados. E a informação vem do promotor Davi Galo. Segundo o promotor de justiça, o que é que vai acontecer? Agora vai ser instaurado um processo e eles podem ir a júri popular. Os acusados têm dez dias para apresentar uma defesa escrita. Se condenados, podem receber pena de até 40 anos de prisão. O promotor Davi Galo explicou ainda que essa tripla qualificação deve-se ao fato de ter sido um crime por motivo torpe, oferecendo perigo comum e impossibilitando a defesa da vítima. Responde a processo como autor o soldado Heraldo Menezes de Souza, da 40ª Companhia da Polícia Militar, que efetuou os disparos e como co-autor responde o tenente da PM, Alex Sinaldo Santana Souza. Esse teria comandado a ação policial. Outros sete PMs respondem por participação e por omissão de socorro. Joel levou dois tiros na cabeça quando estava no quarto no Nordeste da Maralina, se preparando para dormir. Isso foi durante uma operação policial. Os policiais, segundo relatos, e como comprovou a perícia, chegaram atirando indiscriminadamente. Não havia confronto e atingiram fatalmente o menino Joel. Se você quiser deixar alguma explanação a respeito desse fato ou de todos os outros que a gente mostra aqui, use o blog do Baiano Ar, itapoanline.com.br barra que horas são prata. E esses aqui, 12, eles queriam sabe o que? A polícia ontem de Lauro de Freitas desvendou o crime. Eles queriam invadir o presídio da cidade, resgatar detentos e matar o ex-diretor da unidade. 12 foram apresentados ontem em Lauro de Freitas, região metropolitana, acusados de diversos crimes. A polícia trabalhou a semana todinha em diversos bairros lá da região metropolitana e prendeu esses acusados de homicídio, tráfico e assaltos. Foi uma operação entre as polícias civil e militar, foram apreendidas muitas armas, telefones celulares, balança de precisão, maconha, cocaína, crack. Um dos presos, Jonas Rezende do Nascimento, confessou ter assassinado o rapaz Tiago de Lima Ferreira, o rapaz de 24 anos, em dezembro do ano passado, no bairro de Vida Nova. Nessa operação foi recapturado um que tinha recebido benefício e nunca mais voltou para a cadeia, o Igor Assis Ferreira, ele cumpria a pena no presídio de Lauro de Freitas, daí em outubro do ano passado recebeu benefício, olha aí, da saída temporária e não voltou mais. Como, aliás, o Ministério da Justiça aponta, né, que eles, muitos, não voltam. Segundo a polícia, Igor, o que apareceu na foto seria o braço direito de Cláudio Campanha, traficante baiano, considerado pela polícia um dos mais perigosos, um dos maiores, que segue preso, está no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A suspeita é que, durante o tempo em que esteve foragido, o Igor tenha planejado essa ação para resgatar outros presidiários detentos de Lauro de Freitas e para matar o ex-diretor da unidade. Vamos ouvir agora os agentes, os guerreiros, como são chamados, que fizeram essa operação. Sempre estamos integrados com a Polícia Civil para a realização de operações no município, visando o bem-estar de toda a comunidade. Esse é o resultado de um planejamento estratégico elaborado em conjunto com a Polícia Militar no começo do mês, onde a gente traçou os locais de maior incidência do tráfico de drogas e implementamos as ações para que a gente, no caso, colhesse esses resultados aqui apresentados. Muito bem. Quem quiser colocar seus posicionamentos, enfim, os seus pensamentos, pode usar o blog do Baiano Ar. Agora falta menos de um mês para o Carnaval, a maior festa de rua do planeta. E a festa já começa a movimentar a economia da nossa cidade. Vamos ver agora uma reportagem sobre esse tema.